Música Fala galera da A-Games, Bruno Clash aqui e quando eu venho aqui, sexta-feira, 8 horas, é Clash Royale, galera Então, vamos hoje conversar sobre um modo novo de jogo do Clash Royale Isso mesmo? Calma, a Supercell não enlouqueceu, não ficou doida, é algo que a gente já conhece Mas se você não conhece, eu vou explicar tudo direitinho pra você Se você conhece, você já sabe do que eu tô falando, meu Deus do céu Bom, vamos lá, estou aqui na minha conta principal, Bruno Clash no clã Omega Squadron E eu vou mostrar pra vocês agora, tá tudo meio climatizado já com futebol americano, modo touchdown, tudo a ver, né? Então, vamos lá, vamos conhecer agora Antes eu vou abrir esse baú, né? Já que estamos aqui, vamos abrir esse baúzinho que normalmente não vem nada de bom E continua não vindo nada de bom Mas, agora sim, vamos lá conhecer o modo touchdown Tá tudo ali meio climatizado Aí, imagem de futebol americano Os bárbaros de elite ali com um capacete da hora Desafio touchdown em duplas Sim, jogamos em duplas E é o seguinte, galera, é um jogo, é um modo de jogo com a primeira entrada grátis A segunda entrada em diante 50 gemas pra você poder participar Você ganha algumas recompensas E a maior é alcançando 9 vitórias Bom, vamos lá então, vamos saber aqui um pouco mais Desafio touchdown em dupla Se a tropa que você colocou na tela Ou o seu amigo aí, o seu parceiro Atravessar a arena E passar a linha final do seu adversário Você ganha uma coroa Completando 3 coroas, você ganha a partida Mesmo esquema do Clash Royale normal Porém, não tem as torres, né galera Bom, é o seguinte Você completa ali as 3 coroas, você vence Ganha todas as recompensas Se você alcançar 9 vitórias Por quê? Recompensa com 3 vitórias, 2 mil em ouro 5 vitórias, 4 mil em ouro 7 vitórias aí, começa a ficar bom, né Baú gigante E também 9 vitórias aí sim A última recompensa, 20 mil em ouro Essa aqui é boa pra quem já conhece Se não gosta muito do modo touchdown Não se diverte tanto Joga na entrada grátis Tenta ganhar na entrada grátis E aí conseguir as recompensas Sem gastar nada Se você quiser treinar, brincar Ou se divertir 50 gemas nas próximas tentativas, beleza? Essa é a ideia, galera Bom, nós vamos jogar aqui ao vivo com vocês E eu não quero nem ver Se der bom ou se der ruim Eu já adianto que eu acho esse modo Meio maluco Primeiro que você cata um cara aleatório Do multiplayer aí Jogando esse desafio E pode ser um cara bom Pode ser um cara ruim Pode te abandonar no vendo a partida Por isso, a primeira tentativa ainda Sempre tente jogar com alguém do seu clã É possível do seu clã Ou lista de amigos Então você vai ver agora como fazer Vamos lá, vamos tentar agora Vamos ver se alguém aceita do meu clã, né? Se tem alguém online Participar grátis Já tá aqui na tela As recompensas Tá tudo aqui já marcadinho E a primeira partida Já tá aqui disponível pra jogar Vamos então clicar juntos aqui No botão E aí você tem aí sim Uma possibilidade Jogar com um amigo Tem três amigos online agora Ou jogar uma partida rápida A partida rápida você pega alguém Aleatório do mundo todo Pra jogar como seu parceiro Nesse modo E tem aqui você Agora tem quatro online, amigo meu Você clica em jogar com um amigo Tem a lista ali Você pode compartilhar com o clã Esse pedido de jogo Tem seis pessoas no clã online Ou convidar um amigo Aí sim Da lista de amigos Vou compartilhar com o clã Vamos ver se tem alguém online Ele está buscando jogador aí Dentro do meu clã Lá no clã Se eu tivesse como ver Lá no clã Aparece lá que o Bruno Clash Está procurando um parceiro Para jogar o modo touchdown Em duplas E achamos Achamos um parceiro Alguém do meu clã E é o Solid Sinks 2 Isso mesmo Vamos colocar aqui O nosso amigo lenhador Vamos ver aqui agora A X-Besta Vou pegar a X-Besta Porque ela ataca Várias Várias ao mesmo tempo Várias posições ao mesmo tempo Vamos aqui com As flechas Flechas, flechas Mago de Gelo Ou Arqueiras Vamos de Mago de Gelo Beleza Agora é o seguinte Eu dei aquelas cartas Para o meu adversário Arqueira Tronco Torre Inferno E cura E da mesma forma O meu parceiro Também está escolhendo O meu parceiro escolheu Gelo Escolheu o Executor Gelo É uma boa Nesse desafio aqui Ele deu o espelho A mosqueteira E o servo Para o adversário Pegou o golem de gelo Jogou o zapo Para o adversário Pegou ali É o foguetão Se não me engano Eu não consegui ver A última partida Mas vamos lá Vamos mandar aqui Um boa sorte Para todo mundo E é isso aí Vamos que vamos Agora é a hora Ó O meu adversário Me deu O ariate de batalha Me deu o ariate de batalha Vamos começar com ele A ideia é passar Ultrapassar Todas As linhas De modo de jogo E conseguir Se ele congelasse ali Ia ser lindo Minhas tropas Iam sim Passar Mas não deu Não rolou agora Vamos colocar aqui Nossa x-besta Aqui do outro lado Para defender Tudo que aparecer ali E agora É questão de estratégia Mesmo Vamos colocar aqui Ele colocou Beleza Já foi Já foi Vamos colocar aqui Agora O mago de gelo Mago de gelo Opa Vamos colocar aqui O goblenzinho Do outro lado Aí Ó Ele colocou golem Golem é uma bela carta Para poder segurar tudo Cara Ele vai levando Se você não conseguir parar ela Sem chance Você vai acabar perdendo Não tem chance Cara É muito complicado Tem que segurar ela Eu vou precisar rodar E tentar pegar a x-besta Se meu parceiro Meu parceiro não tem nada Pelo que eu vi Ah tem canhão Nossa Veio canhão Veio canhão Isso foi bom Cara Isso foi bom Passamos Passamos O meu mago de gelo Passou A linha final do adversário Já mandou chorinho Então É isso aí 1x0 Para a gente Se acabar o tempo E tiver Não tiver completado As três coroas Quem fizer mais coroas Ganha a partida Galera Beleza Essa é a ideia Vou colocar aqui a x-besta Aqui atrás Até para rodar a deck Vamos colocar aqui agora O mago de gelo A gente vai precisar Segurar Esse Bom Beleza Show de bola Vamos colocar aqui O ariete de batalha Lá do outro lado Vamos ver se vai dar Para conseguir ali Se livrar de tudo Vamos colocar aqui Os goblins lanceiros Será que Putz Tinha que vir Alguma 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 Boa 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 Beleza Beleza Conseguimos ali segurar Pelo jeito Vamos conseguir segurar ali Todo o avanço Do nosso adversário Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não pode deixar esses Ó Ó o servinho Beleza Passou o servinho Pegou Beleza Show de bola Agora Ai 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 Nossa Passou Você viu que o lava pups Os lava pups Passaram e aí atrapalharam Ah outra curiosidade Dá para você matar o juiz Se você quiser acertar um zap Ou uma flecha lá Ele consegue ali Matar o juiz Então é muito engraçado Cara É muito engraçado mesmo Vamos lá Vamos Ó Vamos colocar aqui ó A nossa x-besta Tá Vamos lá O lenhador matou ali O goblin com o dardo dele Vamos tentar ali Deixa eu ver uma coisa Vamos passar ali com O ariate de batalha Vamos ver se a gente consegue Com o ariate de batalha Sair correndo ali Que nem um louco Que nem um doido Vamos ver Ele colocou É O complicado é que ele colocou ali A tesla né Então atrapalha demais Né meu Vamos lá então Vamos lá então Tem que ser tropa Não vale ali Você vê que o tronco nem chega Né Então Não é uma Opa Pelo amor de Deus Do outro lado amigo Do outro lado amigo Do outro lado Do amigão Vamos lá Vamos lá Vamos lá X-besta 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 Vamos x-besta Vamos x-besta Ajuda aí Ajuda aí Vai 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 Boa 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 Beleza Vamos lá Boa Bruxinha vai morrer também Bruxinha vai morrer Beleza Por enquanto A gente tá conseguindo ali Segurar tudo Vou colocar mais um mago de gelo aqui Pra travar também aquele Aquele golem E a gente precisa ali Um tronco ali em cima de tudo Pegou a princesa Vamos precisar ali De tropas ali Pra poder pegar O mais rápido possível Morte súbita Quem fizer o primeiro ponto Já consegue O complicado aqui A gente tá com Nossa agora complicou hein Agora complicou Nós vamos perder Não deu bom galera Não deu bom Esse aqui a gente acabou perdendo Porque ele tava com um golem O golem é realmente muito forte Cartas fortes nesse desafio Golem Corredor Também é muito forte O gelo é muito importante também Fúria é muito importante também Então essas cartas acabam ajudando bastante Vamos tentar jogar mais uma aqui Agora vamos jogar Uma partida rápida com alguém Do mundo Alguém do mundo Aleatório E vamos ver Se a gente vai dar sorte ou não Vamos lá Vamos ver então Spark ou o mineiro Eu vou colocar Cara eu vou colocar o spark Mano eu vou colocar o spark E vamos ver o que vai dar Vou colocar aqui o mago de fogo Porque é muito forte também Vou colocar aqui os nossos amigos Da fornalinha E aí tem valquíria Ou Ou Mosqueteira Quem que eu escolho hein Que que eu escolho hein Vamos lá Deixa eu ver o que eu consigo fazer Vamos de mosqueteira Mosqueteira pra dar dano atrás Do spark Se tudo é certo Vamos lá Vamos ver agora se a gente consegue Enfim uma vitória Porque esse modo é Cara Junta sorte Junta um monte de coisa Porque você não vem com um deck Já padronizado Olha me deu um mega cavaleiro Ele vem aí Você vem com um deck Na sorte Na sorte Bom vamos lá então Vamos aqui Colocar minha mosqueteira Beleza Vamos colocar aqui O mago de fogo E o nosso Barril De esqueletos Ele colocou o carrinho de canhão Ali do outro lado É muito bom também Agora sim ele mandou bem Colocou ali O mago elétrico Pra travar tudo ali Não deixar passar E aí assim Assim sim A gente consegue travar ali Tudo Cara tem que segurar Esse gigante aí Você não dá trabalho Você não pode dar trabalho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que matar o gigante Tem que matar o esqueletinho Meu Deus Vamos 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 Meu Deus do céu Agora ferrou Agora complicou Nossa salvou Tá Agora a gente tem que segurar Todo esse lado O complicado Não meu amigo Aqui de trás Não Nossa Ai caraca Ai nós vamos perder Vamos tomar uma coroa na cabeça Olha lá Não deu Não teve jeito Não teve jeito Eu não sei se foi combinação de cartas Mas não conseguimos segurar Meu parceiro ali O Daniel Vamos ver agora Se a gente consegue ali Uma loucura Vamos colocar aqui ó O Spark Aqui atrás Beleza E agora a gente tenta ver O que a gente consegue fazer Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa Vamos lá ó Beleza 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 Vou colocar aqui minha fornalha Aqui atrás E vamos ver se a gente consegue ó O Spark Vai dar dano naquele gigante E o barril de esqueleto Tá passando Tá passando Vamos ver o que ele consegue fazer né Vamos lá O Spark atirou nos esqueletinhos Isso não foi muito bom Mas agora foi Beleza Agora foi bom Passamos com o balão Passamos com o balão do meu parceiro Acabou passando batido Aqui é O negócio é o seguinte Tem que ter uma carta Passando escondidinha Esse é o esquema galera A ideia é essa Bom vamos ver agora Se a gente consegue ali Montar um outro esquema Mano Deixa eu colocar aqui Meu Mega Cavaleiro Vamos colocar aqui A mosqueteira do outro lado também Pra tentar dar dano ali Naquele Naquele Ariat Beleza O Ariat ali Conseguimos fechar o Ariat Beleza Show de bola Acho que vai dar bom Acho que vai dar bom Meu Deus Nossa Deu Olha Deu uma geladinha Deu uma geladinha de leve Deu uma geladinha de leve Ai caraca Tem que segurar esses esqueletos Meu Deus Parou Parou os esqueletos Parou os esqueletos Boa beleza Parou os esqueletos Tá Show de bola Vamos lá balão Vamos lá balão Vamos lá balão Vamos lá balão Ai agora eu to com medo Agora eu to com medo Agora eu to com medo Porque ta vindo tudo pra cima Meu Deus Como é que eu seguro isso aqui Como é que eu seguro isso aqui cara Nossa senhora Nossa Jesus Cristo Meu Deus Não vai dar pra segurar tudo isso aqui não Vamos lá, nossa, nossa, nossa Boa, beleza, seguramos Agora tem que sair do outro lado O outro lado, o outro lado Meu Deus, não tenho nada Nossa, mano, nossa Nossa, colocou Nossa, colocou Beleza, beleza Esqueletinho, esqueletinho Nossa, mano, esqueletinho Meu Deus, meu Deus, segura Nossa, puxou, boa Calma, calma, calma 4 segundos, vai empatar, meu Deus do céu Vai empatar, mano, vai empatar Morte súbita, morte súbita Vamos, vamos, vamos Vamos lá, vamos lá que confio, mano A gente já safou de uma doideira, cara Que eu nem imaginava que a gente ia conseguir Safar daquela, mas vamos ver o que vai dar ali Ai, olha lá, olha lá Eu não tenho nada pra combater aquela horda Que atrapalhou os nossos, a nossa Opa, deixa eu colocar o mago aqui do outro lado Vamos colocar aqui o mago do outro lado pra salvar Tem bola de fogo ali Complicado, complicado, complicado Ciruga, nossa, olha o gigante passando direto Olha o gigante Ai, mano, o gigante vai passar O gigante passou, vocês viram Não deu bom, cara Não deu bom Esse é o nervoso do jogador de touchdown, cara De modo touchdown É muito complicado, meu amigo É muito complicado Então, galera Comenta aí embaixo se você gosta desse modo E se você conseguiu aí ganhar, cara Você viu que aqui deu ruim, mano Aqui deu muito ruim Pra falar a verdade, eu não curto muito esse modo Mas, é um modo que dá Algumas recompensas, né Então, vamos jogar mais Agora, vamos ver aí Comenta aí embaixo Quantas pessoas gostam Eu vou deixar aqui em cima nos cards Uma pesquisa Você gosta do modo touchdown? Sim ou não? Então, comenta aí em cima E aqui embaixo, comenta Se você conseguiu vencer Todas as nove vitórias E conseguiu a recompensa desse novo modo Neste jogo Nesta vez Não deu bom Não consegui E pra falar a verdade Eu não sou fã desse modo touchdown Mas, se você é Comenta aqui embaixo Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui! Tchau